Demorou, parceiro é nóis geral, pô, o bondo da Nova Alcádia aí geral Maior tropa do mano vaqueirinha aí no meu rodeio Fechadão aí com os parceiros do Pericuba aí, pô, João Goldinho E o parceiro Niel aí, pô, é nóis geral daquele modelo Tá falando aqui, é João Vita, aqui de Itapola, logo aí Fechadão geral daquele modelo, é o bondo da Nova Alcádia, pô Um alô aí, malão aí, pô, Luiz Alô aí, é nóis geral O parceiro aí representa aí no bondo aí daquele modelo Tudo doido E aí, meu parceiro, aqui é Luquim de Belém, tá ligado, meu parceiro? Fechamento aí com o bondo de Pipirituba aí, um alô aí pra Miel aí E João Goldinho aí, é nóis geral, tá ligado, parceiro? E um alô aí pra Capetinha aí, é nóis, minha nossa Divulga aí, é nóis, aquele modelo é nóis E aí, aqui quem tá falando é Serginho aqui, Betamena aqui no Nordeste Tô fechadão geral, amigo, pros parceiros aí do Pipirituba aí O parceiro do Miel, o parceiro do Jô Goldinho, é nóis geral Liberaram a cantar aí pros irmãozinho aí, meu É a tropa do baguio daquele modelo, minha raça, meu Mas pega alemão na chora cabeça Aqui é Beto Pipirituba, fechadão com o Alcádia aí É gaçadinho aí na rua aí, zero bom, só tiro na cara O bondinho aí, fechadão aí de ponta a ponta aí O parceiro do João aí, Luquim aí do Belém aí E aí, papudinho aí do Estrada aí, é nóis geral daquele modelo É o bondo do Vaquerinha aí, daquele modelo é a nova Alcádia Fechadão aí com os parceiros de Pipirituba aí João Gordinho aí, Niel aí, é nóis geral daquele modelo É verdade, vai chegar pra nós que tá encarcerado aqui daquele modelo Da forma que a gente tá pororoca lá do Izaura, daquele modelo Com a lua aí, bala aí, parceiro do Júnior aí, é nóis geral daquele modelo O bondo do Izaura aí, fechadão aí com o bondo e o Vaquerinha aí É a tropa do monte, do parceiro aí, caramba, daquele modelo Tamo junto na batida, até o sangue da lacanela É Alcádia, é miséria Na pureza representando, é a voz da quebrada Tropa de Pipirituba, os guerreiros da nova Alcádia Nós é estilo, tem bala, sem freio, passa por cima Na frente do esquadrão, vaqueirinho, vaquinista No estilo terrorista, os parceiros representam Não pense que é brincadeira, aqui a guerra é sanguenta Os alemão não tenta, nós estamos preparados Os boy é psicopata e o armamento é pesado Se brota, leva regaço, vira pacote na hora Manda um alugar leiguinho, fechado com nossa tropa O bonde do João Bordinho, só tem bande do cruel Também manda um alô pra tropa do Mano Niel Tipo guerra de Israel, os boy atira sem pena Rajada de três janelas, mata 1.40 É só morte violenta, um verdadeiro massacre Na rasga, na tramonta e na requinte de crueldade Quando um alô, vaqueirinho, sempre tá representando Família Alcádia, as quebrada tá dominando Eu não esqueço de velho E também o compasso a Uga, alô, parceiro Nandi Portando pistola russa, nego, César e RN Vem descarregando os treinos Se quer guerra contra nós, é melhor ficar ciente Ciente que não aguenta, ciente que vai morrer Ciente que no ataque o alvo vai ser você Conta a cara, só pra ver Então somos Nova Alcádia Se a guerra começou, é matar ou sobreviver Tamo fechadão com certo em qualquer situação Até o último suspiro, defendo minha facção É bala nos alemão, porque munição não falta Nós não compra de cartela, pra nós só chegar de caixa Agora mando um salve pros mano que tão fechado Que perderam a liberdade e se encontram trancafiado Salve parceiro pirão, capetinha e BT Só os cria pra coteiro, assassino de PCC Paulista que não tem vez, se tenta vai se fuder Alô parceiro Marquinho, Paulinho e o chinei Os moleque tão fechadão, naquela disposição João Vitor e cheio de ódio, não dão Vou pros alemão O patrão dá as ideias no mundão, nós faz valer Fecho com Pirituba, somos Nova Alcádia E dentro da Paraíba, nossa facção domina Resgate do PBU, no país virou notícia E os alemão cabreiro, na hora da invasão Estilo Senado e filme, fortemente pesadão Rajada de fuzil, muito tiro de traçante Na guarita do presídio, era só os vultos brilhantes E o nosso poder de fogo, vai além do que tu pensa Aqui o bagulho é doido e as guerras é a sanguenta Se tu entra na favela, garanto, não vai voltar Nem o corpo dos comédia, a perícia vai achar Na esquina da favela, os moleque tão maquinado Na biqueira, os traficantes tão fortemente armado Preparado a todo tempo, o dedo tá num gatilho Se atravessa a fronteira, leva as cargas de tiro A tropa do João Gordinho, é o bonde do Niel Pesadão naquele pique, só os menino cruel Que mata e esquarteja, tortura e tora a cabeça E esbagaça o crânio, com tiro de espopeta Se liga, acaba de peia, é melhor ficar esperto Porque lugar de alemão, arrochado é no inferno Queimando com um capeta, esse sim é teu lugar É só tenta na favela, pra nós despachar pra lá Cheguei pra representar o bonde dos psicopata O vulgo geral conhece, é o psico-charada A tropa do João Gordinho, tá fechado e pesadão É o bonde do Niel, numa só conexão Dentro de Belém PB, só fecha o Acadiano Manda um alô na pureza pra o parceiro Leandro Sempre tá representando, o ririo é nosso lema Só os bois sangue no olho, que faz pacote sem pena Nós tá na disposição, naquelas conexão Onde de Perpirituba é o nosso batalhão Vou ficando por aqui, a ideia já foi dada Divulga que é nóis geral, o famoso trem-bala Ficando por aqui, a ideia já foi dada Divulga que é nóis geral, o famoso trem-bala É o de DX, o terror da produção Então, divulga ladrão